O João, é interessante que o João, ele veio amadurecendo junto comigo. Então tinha muitos conflitos que aconteciam na novela que eu me identificava. Que eu passava por esses conflitos e então cenas de emoção, cenas, alguns conflitos amorosos, seja... Enfim, por aí vai. Eu usava como exemplo a minha vida também. Quando ele abraça alguém, quando ele deixa alguém entrar no coração dele, ele quer proteger e não importa como. Sempre tem uma confusão ali, não tem nada a ver com ele, mas ele quer resolver.